Vou começar com a Camila Rodrigues, ela está chegando e vai falar sobre mudanças no trânsito aí do corredor da Avenida T7, né? Esse corredor da Avenida T7 está passando aí por mudanças e a Camila Rodrigues vai trazer detalhes. Camila, bom dia pra você. O que muda nesse corredor? Oi, Aloares, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Os semáforos que atualmente tem o terceiro tempo agora vão ser modificados pra apenas segundo tempo. O Ciro Meirelles, que é o secretário executivo da Secretaria Municipal de Mobilidade, tá aqui e vai explicar um pouco mais pra gente. Nós estamos exatamente, Aloares, no cruzamento da C4 com a C1. A C4, né, que depois vira T7. E esse aqui é um ponto que, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, é um ponto de estrangulamento principalmente nos horários de pico. Por quê? Porque tem um terceiro tempo e é permitido as pessoas que estão subindo a C4 ou descendo, sentido centro ou sudoeste, fazer a conversão à esquerda. E é essa conversão que agora vai ser proibida, né, ô Ciro? Explica pra gente um pouquinho dessas mudanças e se vai travar o trânsito, como é que vai ser essa operação. Bom dia pra você. Bom dia, Camila. Bom dia, Aloares e a todos os telespectadores da TV Record. Então, Camila, o que vai acontecer aqui nesse ponto da C1 com a C4? Nós estamos retirando o terceiro tempo, ganhando aí 40 segundos em cada tempo semafórico, justamente pra promover aí uma fluidez, um ordenamento melhor. Aqui, essa parte aqui desse semáforo, onde a gente está nesse ponto da C1 com a C4, será realizada essa operação na quarta-feira. Vai ter alguma alteração, bloqueio de trânsito ou não? Sim, o que que acontece? Nossas marcas, até agradeço aí a TV Record, está dando a oportunidade de levar isso para os moradores, os condutores, os passantes da região. Mas a Prefeitura de Goiânia tem feito isso em vários pontos da cidade. Camila, nesse ponto em especial, vamos levar aí ao condutor a informação de que, hoje, quem fazia essa conversão à esquerda, de sentido leste pra oeste, de sentido quem ia ali para o Cepal do Jardim América, ele não vai fazer mais essa conversão. Ele vai ter que virar à direita, na C34, entrar na C23 e subir a C1. Então, todo esse traçado aí, esse loop de quadro, ele vai fazer com sentido único, onde nós estamos semaforizando aqui na C1, justamente para promover aí uma segurança, para ele fazer essa sua conversão à esquerda, de forma insegura e com qualidade. E quem está vindo do oeste para leste, ele vai ter que entrar na C38, virar na C25 e aí sim poder descer a C1 sentido Santa Casa. Agora, outros dois semáforos passarão por esse mesmo procedimento, né? Mas isso será fragmentado, não vai ser tudo de uma vez. Sim, isso aí é um projeto do grande corredor T7, as pessoas que vêm lá do Lago das Rosas, quando ele pega ali a Cixatobriand, ele vê que tem uma onda verde, o trânsito flui bem. Aí, quando chega ali na T1, assim, mais específico, na Praça da Unimed, começa a travar, que é ali no semáforo ali do Tatico, na 205 com a T7, vamos retirar também o terceiro tempo. O próximo cruzamento é esse, o qual estamos aqui, vamos inaugurar dia, na quarta-feira agora, às 6 horas da manhã. E o outro é ali, já chegando no setor sudoeste também, tem uma conversão à esquerda. Eu acredito que daqui para a semana que vem, nós estamos tirando esses três terceiros tempos, justamente para promover essa fluidez. Ciro, vai ser um trabalho que é feito de forma virtual ou precisa de intervenção no trânsito? Ou é uma coisa que não tem impacto para quem está passando aqui diariamente? Sim, é tudo feito de forma manual, sinalização horizontal, vertical. Estamos mudando o sentido de ruas secundárias paralelas, justamente para ter esse ordenamento. E com relação à T7, é fluidez. Vamos sim precisar da presença dos nossos agentes de trânsito, justamente pelas pessoas que estão no automático, que eles faziam essas conversões à esquerda, que não vão poder mais. Nosso agente de trânsito vai estar aqui no decorrer de toda essa semana, justamente para orientar esses condutores, que agora eles têm um novo traçado. Mas não tem trânsito bloqueado? De forma alguma tem trânsito bloqueado. Muito pelo contrário. A intenção é promover uma fluidez. Muito obrigada pela sua participação aqui, Olores. Então, lembrando o condutor que a próxima quarta-feira, então, essas alterações já começam a valer aqui nesse ponto aqui, que vai ser o primeiro, né, ponto, o primeiro cruzamento já com o semáforo, com o segundo tempo apenas. Então, quem costumava fazer a conversão à esquerda, né, tanto subindo quanto descendo, agora vai ter que fazer aquele looping de quadra, né, o giro de quadra para conseguir acessar a C1. Quem está subindo, ou descendo a C4, por exemplo, para acessar a C1, vai ter que fazer agora esse giro de quadra, tudo isso para dar mais fluidez para o trânsito. Volto com você. Camila, eu queria que você aproveitasse o Ciro aí. Eu, particularmente, me incomoda muito, né? Quando é que nós vamos ter a chamada onda verde no semáforo de Goiânia? Você pega a Perimetral, Leste-Oeste, as principais avenidas de Goiânia, anda, para, anda, para, anda, para. Quando é que nós vamos ter onda verde nas principais vias de Goiânia? Porque está difícil, né, da gente dirigir na capital. Inclusive, Aloares, isso até é um projeto da Secretaria Municipal de Mobilidade, foi até anunciado até pelo prefeito Rogério Cruz, da onda verde aqui em Goiânia. Eu subo muito a Castelo Branco, né, que depois vira mutirão. E aí isso me incomoda também com relação à onda verde. O Aloares quer saber quando esses principais corredores, a T7, outras vias principais, artérias aqui de Goiânia, também vão contar com a onda verde. A gente vai conseguir ter um fluxo aí inteiro, sem precisar ficar parando. Hoje, em alguns corredores, nós temos aí um controlador, o qual ele aceita um sincronismo, que você pega aí a Avenida 85, a própria Ciste-Chateaubriand aqui, ela vai ter toda essa onda verde. Mas, assim, para a Goiânia toda receber, nós estamos dependendo dessa licitação, qual está finalizando o termo de referência, eu acredito que no futuro próximo aí nós teremos onda verde, de forma onde um soft, com a sala de situação e com toda a tecnologia, é o que o nosso prefeito Rogério Cruz tem nos determinado a fazer, e é o que nós estamos buscando para a Goiânia o mais rápido possível nós ter essa onda verde em toda a cidade. Para eu explicar para o telespectador, porque hoje, Aloares, tudo é feito de forma manual, ou seja, quando o semáforo dá problema, você tem que mandar uma equipe aqui presencialmente, e esse software vai justamente aí ter essa inteligência para constatar essa onda verde e até problemas. É isso mesmo, Camila, exatamente isso que você falou. Muito obrigada pela sua participação, mais respostas aqui para a gente, Aloares. Obrigado, Camila.